Oi, queridos alunos, chegamos na questão 179, mais uma questão da Fundação Carlos Chagas, FCC. Veja anunciado a questão 179. No pátio de uma escola, há certo número de bancos iguais. Se se sentarem seis estudantes em cada banco, sobrarão quatro lugares. Se sentarem cinco estudantes em cada banco, 98 deles ficarão sem onde sentar. O número de bancos do pátio dessa escola é? Vamos à solução. Solução. Bem, inicialmente, eu vou tentar descobrir o número de bancos e o número de alunos, de estudantes nessa escola. Vou supor que nós temos nessa escola N bancos. Então, N será o número de bancos. N será o número de bancos? E vou chamar de x o número de estudantes. X é o número de estudantes. Então, nessa escola, nós temos N bancos e x estudantes. Agora, imagine a seguinte situação. Já que nós temos N bancos, você vai ter aqui, desenhar aqui um banco, aqui outro banco, aqui outro banco. Cada figura dessa representa um banco. Pontinho, pontinho, pontinho. Outro banco e outro banco. No total, estamos desenhando n bancos. N bancos. Onde as crianças vão ficar sentadas. Aí, x é o número de estudantes. Eu pergunto quem seria x? Quem seria esse x? Bem, voltando. Se se sentarem seis estudantes em cada banco, sobrarão quatro lugares. Então, imagine que nesse primeiro banco, você tem seis estudantes. Então, imagine que nesse primeiro banco, você tem seis estudantes. No segundo, você tem seis estudantes. No terceiro banco, você tem seis estudantes. E assim vai. Seis estudantes, seis, 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 até esse aqui, ó. Seis estudantes. Aí, neste último banco, sobrarão quatro lugares. Isto significa que no último banco, você não terá seis estudantes. Se sobram quatro lugares, significa que você vai ficar com dois estudantes no último banco. Então, veja só. Qual é a quantidade de estudantes? Seis no primeiro banco, mais seis no segundo banco, mais seis no terceiro banco, mais seis no quarto, no quinto, no sexto, pontinho, 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 até esse banco de ordem n menos um. Então, você estaria somando seis mais seis mais seis mais seis mais seis mais seis, n menos uma vezes. Então, teria seis vezes n menos um. Mais esses dois estudantes que ficaram no último banco, no enésimo banco. E se você mexer aqui, você vai ter x igual a seis vezes n, você terá seis n, menos seis vezes um, tem menos seis, mais dois. Logo, o número de estudantes será seis n, menos seis mais dois, menos quatro. Isto é o valor de x, a quantidade de estudantes. A quantidade de estudantes. A quantidade de estudantes. Mas vamos continuar lendo. Se se sentarem cinco estudantes em cada banco, 98 dedos ficarão sem ter onde sentar. Bem, vamos imaginar agora novamente os bancos. Um banco, outro banco, outro banco, o pontinho, pontinho, outro banco, outro banco. Você sabe que nós temos um total N bancos. N bancos. E eu vou tentar descobrir novamente o número de estudantes. Mas, se se sentarem cinco estudantes em cada banco, 98 dedos ficarão sem ter onde sentar. Então, vamos imaginar que no primeiro banco, eu teria cinco estudantes. No segundo, cinco. Nesse aqui, cinco. No quarto, cinco. No quinto, cinco. No sexto, cinco. Poti, potinho. No enésimo, menos um, cinco. E no enésimo, cinco. Teríamos, se sentassem cinco estudantes em cada banco, eu teria, então, cinco mais cinco mais cinco mais cinco, N vezes, pois eu tenho N bancos. Então, cinco vezes N pessoas sentadas. Mas, ele falou que 98 ficariam sem ter onde sentar. Mais 98 que ficaram em pé. Então, o número de estudantes seria 5N mais 98, que é o X. Então, X é igual a 6N menos 4, mas X também é igual a 5N mais 98. X é igual a isto e X também é igual a isto. Logo, eu posso dizer que 6N menos 4, 6N menos 4 é igual a 5N mais 98. 5N mais 98. Portanto, vou passar tudo que tem N para o lado esquerdo. Você terá 6N. Esse 5N vem para cá como menos 5N. É igual a... Nós temos 98 do lado direito. O menos 4 vai para lá como mais 4. Do lado esquerdo, você tem 6N menos 5N, que vai dar N. E do lado direito, 98 mais 4. E 98 mais 4 dá 102. Portanto, temos 102 bancos. Temos 102 bancos. A pergunta dele foi o número de bancos. Ele está perguntando o número de bancos no pátio dessa escola. 102 bancos. Portanto, a alternativa correta, você vai encontrar se você marcar letra D de dado. Letra D de dado. Letra D de dado. Questão 179, letra D. 102 bancos. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte. Bons estudos. E até a próxima questão. Obrigado. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.